As medidas emergenciais de combate aos efeitos da seca no nordeste do país poderão ser adiantadas ou até mesmo ampliadas. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, logo após a reunião da equipe do governo que monitora a segurança hídrica no país. E o controle de vazão nos reservatórios vai ser mantido para garantir o abastecimento da população das regiões sudeste e nordeste. As chuvas de fevereiro e março melhoraram o nível dos reservatórios de água da região sudeste, mas a situação continua preocupante. A avaliação foi feita pela equipe criada no governo federal para acompanhar a questão hídrica no país. O nível do sistema cantareira que abastece a região metropolitana de São Paulo está em menos de 11%. Já o nível dos reservatórios do Rio Paraíba do Sul, que abastecem o Rio de Janeiro, tiveram uma recuperação melhor e pularam de praticamente zero para 16%. Você tem um desafio de recuperar o reservatório. O que choveu não foi suficiente para recuperar o reservatório. Para o mês de abril, a previsão do Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais do governo federal é que as chuvas diminuam no sudeste, o que deve aumentar a atenção em relação ao nível dos reservatórios. No nordeste, que atravessa o quarto ano seguido de chuvas abaixo da média, o volume de água nos reservatórios também preocupa. Segundo o ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, 56 municípios do semiárido estão em colapso por falta de água e em outros 49 a situação pode se agravar nos próximos dias. Ele afirmou que o governo federal vem tomando medidas para ajudar a diminuir os efeitos da seca. Mais de 800 mil cisternas foram entregues e aí isso ajuda no combate da questão hídrica para essas famílias, porque a cisterna consegue armazenar uma quantidade de água em qualquer período de chuva. Nós devemos ter cerca de 6 mil e 500 a 7 mil carros pipa sendo abastecendo de água todos aqueles municípios em áreas rurais que têm tido dificuldade. Mas o que vai solucionar a questão hídrica na região nordeste é a transposição do Rio São Francisco e as suas obras ramificadas dessa transposição. A equipe vai acompanhar o comportamento das chuvas no mês de abril para discutir nova campanha de conscientização sobre a importância de não desperdiçar água. Nós vamos, obviamente, com toda a serenidade, construir a informação objetiva, transparente e, obviamente, procurar influenciar o comportamento de todo brasileiro, que não é por causa da crise, não. Tem que poupar água. O Brasil não precisa ter desperdício de água. O Brasil tem que poupar água. A ministra Isabela Teixeira falou ainda que o governo vai lançar este ano o Plano Nacional de Adaptação, voltado para a segurança hídrica. E aí Obrigado.